Glória a Deus! A nossa reflexão da noite, que hoje vem do Salmo 145, versículo 8 e 9. E as misericórdias dele permeiam todas as obras do Senhor. Então, o busque que ele vai te receber de coração, porque ele dá de um irar-se de grande clamência. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro agora com todos que oram comigo. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra se cumpre. Todos aqueles que te buscam recebem a tua misericórdia e a tua bondade, porque o Senhor é de grande clemência e o Senhor nos quer junto a ti. Obrigado por ser bom para todos e pelas tuas misericórdias permear todas as tuas obras. Em nome de Jesus, eu orei. Amém? Glória a Deus! Essa foi a reflexão da noite. Amanhã de manhã é um devocional, pregrino rumo ao céu. Jesus te ama e quer ter você junto a Ele. Tchau, tchau!